Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Chelsea I'm not going to die! I'm not going to die! I'm going to die! Get out of my mind! That's it! I'm glad it's not me Whoa, stand down! Música E aí E aí E aí Eu não vou encontrar nenhum inimigo E aí Ah, está aí. O que é o Buston B? É apenas a natureza. O que é o Buston B? Isso foi muito rápido. O que é isso aqui? Está bom, né? Aqui já foi. O que é isso? Aqui já foi. O que é o Buston B? Um... 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 um cachorro, passou no alemão, é né, tadinho, tá comendo lixo, tadinho tá aberto aí, dá pra entrar, não você me roubou agora? cara eu não vou fazer nada com você não não tem nada pra aqui não nossa nervosa cara eu quero um inimigo aqui não tem nada eu não interagio com ele não eu não interagio com ele não e foi cachorro tá muito nervoso e me avança em mim não né O que você está tentando fazer? Vamos voltar, né? Obrigado pelo que você está fazendo Cuidado onde você apontou isso Você está me assustando! Você está me assustando! Você está me assustando! Você está me assustando! Eu acho que todo mundo errou! Não vou descer né Eita! Tem uma coisa outra aqui. Telefone. Ah, está aqui. Oh, uma maleta. O que é isso? O que é isso? Não sei. Ah, uma joelheira. Vamos lá, vamos correr. Vamos procurar coisas novas. Vamos procurar coisas novas. Vamos procurar coisas novas. Você perdeu sua mente? Olha! Não sei o que é aquilo ali, mas tudo bem! Por favor, por favor, não me assustem! Hum, muito bem de você! Por favor, por favor, não me assustem! Hum, muito bem de você! Hum, hum, hum... Hum, hum... Hum, hum... Hum, hum... Hum, hum... Esquei melhor! Hum, hum... Hum, hum... Tem coisa aqui, né? Aqui... é uma bomba ponto verde aqui que que será é uma loja né e aí e aí e aí e aí e aí posso descer posso caramba que tanto de lixo vamos descer também né interceptando a transmissão rádio e aí e aí o E aí está E aí E aí Não Não Estou aqui Estou aqui Water pressure at critical levels Hostile forces approaching Oh my god Eu tenho que ir lá em cima Tem tempo Corre, cara Corre, forças hostiles chegam Caramba Corre 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 Primer M bother Morre Corre 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 Aparece Oh ele pressiu Oh ele pressiu UUGHH Atenção, põe online, pressão de estabilidade de água. Confirma, pressão de água restaura para a atividade normal, não atividade hostil detectada. Galera, fiquem com Deus e fui! 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 Galera, fiquem com Deus e fui!